Mais um bate-papo e hoje vai ser com um aluno do Método de Arte Online, uma aluna de Goiânia, olha que máximo, gente! Ela vai contar como ela passou do manequim 44 para o 40 em 30 dias com o nosso método. Daqui a pouco ela tá chegando aqui. Oi, Selvinha, tudo bem? Pessoal chegando, o som tá bom aí? Quem já tá com a gente aí já vai falando aí. Oi, Luciane, tudo bem? Oi? Vai ser muito legal o nosso bate-papo, gente. Muito, muito, muito legal. Isabela, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. É muito bom esse bate-papo, né? A gente ficou muito feliz. Eu falo que eu não sei quem ganha mais. Quem está ouvindo, se é aluna, se é vocês, é muito bom estar aqui com vocês. Oi, Mônica! Mônica é a nossa convidada aí, que pratica o Método de Arte, porque ela vai estar me chamando aqui. Oi, oi, oi! Muito bom, gente! Vocês que já chegaram aqui, que tem alguma amiga, alguém que você conheça, que tá acima do peso, que tá com dificuldade de emagrecer, ou de eliminar a circunferência abdominal? Manda um ovinhãozinho pra ela aí, porque vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui, viu? Mônica está chamando a gente aqui. Oi! Tudo bem? Oi, Mônica! Bom dia! Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Tava falando que ia você chegar aqui, eu não sei quem gosta mais desse bate-papo. Sei quem participa, se sou eu, se são as pessoas que escutam e com isso são motivadas a mudarem de vida, né? Isso é muito bom, Mônica, é muito bom. O pessoal tá chegando, eles estão chegando. Gente, ela faz, eu acho, lá em Goiânia, tá vendo? Isso mesmo, né? Falei certo, né? Sim. Então, assim, se você que quer treinar, quer se cuidar, não importa onde você está, não importa a sua condição, não importa, né, Mônica? Você consegue se cuidar. Vamos lá, então. Primeiro, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma alegria muito grande poder bater um papo com você agora, assim, mesmo estando distante, mesmo sem, assim, a gente sentar pra conversar pessoalmente, mas estamos aqui pra acrescentar Oi, tudo bem? Pessoal chegando aí, oi, tia Dália, oi, gente. É muito bom ter você, então muito obrigada pelo convite, tá? Assim, uma alegria muito grande ter você aqui, viu? Muito bom mesmo. Prazer é todo meu de poder contar com o apoio de vocês, né, pra estar retomando as minhas atividades físicas, a minha rotina, né? E, nossa, pra mim, esse encontro é mais do que especial. Ai, que delícia, tenho certeza que pra mim, pra quem escutar, igual eu tô falando aqui, quem tem alguma amiga que tá com dificuldade de eliminar a circunferência, de vestir algumas roupas que não se viam mais, né? Vamos falar sobre isso aqui, né, Mônica? Aquela calça que não entrava mais. Você tem alguém assim? Você é essa pessoa? Tem alguém assim? Pode mandar o aviãozinho aí, convida ela pra nossa live, porque vem muita coisa legal e é possível dentro de casa, não é, Mônica? Não é verdade isso? Olha lá, mamãe. Dentro de casa e a hora que sobra um tempinho. Isso, na hora que dá tempo. Vamos lá, gente, a Mônica, ela é mãe e eu fiquei sabendo ontem que é de três, que você falou, ontem, sexta-feira. Porque quando ela falou comigo, quando ela comprou o método do Deuarte, gente, ela falou que tinha feito por uma gestação e que as roupas não serviam mais, não é isso? As roupas não serviam mais. E até então eu achei que era um ou dois filhos. Ela me contou que você tem um de dezoito? Não, eu tenho um que vai fazer vinte e três agora, dia 5 de dezembro. Vinte e três. Tenho uma menina de oito e tenho um nenenzinho de um aninho. Gente, olha que máximo! Estão vinte e três anos. Mas parece a irmã dele, né? Mas olha que máximo. Parece. Quando nós conversamos, nós assim, eu ou a minha equipe conversou com você, a gente não imaginava que eram três. Aí na sexta-feira, que a gente foi trocar ideia, que eu fiquei sabendo que eram três, né? A mais novinha é menina. A novinha agora é menina. A do meio é menina e o mais novinha é menina. São dois homens e uma menina. Dois homens e uma menina. Com um aninho. Com um aninho. Então vamos lá. Conta pra gente aqui um pouquinho. Antes de a gente entrar no segredo aí, que você passou do 44 para o 40, né? Que é o que todo mundo quer saber. Como que você conheceu o nosso método online, estando em Goiânia? Conta um pouquinho pra gente. Através das redes sociais. Não, foi no mês de setembro. Foi finalzinho de setembro, início de outubro. Não me lembro bem a data. A minha tia, que mora em Visconde, mandou o link de uma live que você ia fazer pra poder divulgar a plataforma. Aí eu fiquei curiosa, né? Falei, vou assistir essa live. Vou ver o que a Delmas tem pra poder contar pra gente novidade, né? Aí pus lá pra poder assistir, né? Com o neném no colo ali, na correria. Nossa, nem pá. Aí assisti e fiquei curiosa, sabe? Eu falei assim, ah, eu acho que eu vou fazer, eu vou tentar, né? E eu tava numa correria muito grande, muito grande mesmo. Aí o meu esposo, quando eu falei que ia assinar, ele brincou assim, mas você vai fazer? Eu falei, vou, eu vou fazer. Dessa vez eu vou fazer. E uma coisa que eu não te contei, Delmas, é que na época que eu recebi o link, né? Eu tava num processo, assim, que eu já tava pensando em fazer bariátrica. Porque eu achava que a única saída ia ser a bariátrica, sabe? Aí eu falei, não, mas eu vou tentar mais uma vez, né? Aí eu peguei e esperei, você divulgou o link. E eu corri lá e assinei logo de manhã. E fiquei esperando abrir a plataforma, né? Aí, no dia que você liberou a plataforma, eu não fiz. Eu fiquei com preguiça. Eu fiquei com preguiça. Aí depois eu peguei e comecei. Aí eu falei, não, quando foi no dia 19, você liberou no dia 17, quando foi no dia 19, eu comecei a fazer. Eu tava há tanto tempo parado e eu tava com tanto sobrepeso que na primeira aula de HIIT eu não dei conta de fazer tudo. E olha que eu tava antes, isso, e olha que antes de eu engravidar, eu tava firme na academia, né? Só que já tava, o quê? Quase dois anos parada. Que teve a gestação, engravidei logo no início da pandemia, fiquei dentro de casa. E depois o bebê já ia fazer um ano, então eu praticava quase dois anos parada mesmo, né? Aí eu falei assim, não, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Aí fiz uma semana as aulas. Só que o meu psicológico, a comida, não tava legal. E eu não tinha feito o treinando a mente. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Eu vou voltar lá e vou fazer o treinando a mente. Aí de noite, quando eu não for de noite... Deixa eu só esclarecer pro pessoal aqui, gente. Treinando a mente, que o nosso método, ele não trabalha só o corpo não, né, Mônica? Nós temos ferramentas que nós ajudamos as mulheres a terem força e motivação para fazer atividade física e ter força pra falar não pras comidas erradas, não é isso? Então na nossa plataforma não é só treino. Ela vai continuar falando agora, só pra esclarecer, Mônica, porque talvez as pessoas saibam, treinando a mente, o que é isso, onde você foi... É, o que é treinando a mente, né? Porque vocês viram, né, a Mônica falou que ela fez uma semana, mas aí deu aquele desânimo. Aí falou, deixa eu recuar e deixa eu voltar lá na plataforma. Não foi isso? Aí pode continuar, só pra esclarecer pro pessoal que tá assistindo a gente. Isso. É muito importante saber, né, saber enxergar que você não tá fazendo certo, né? Que não adianta treinar e querer comer compulsivamente. Que eu tenho esse problema de comer compulsivamente, sabe? Você e mais pessoas... Não, isso é um problema não. Ainda mais quando eu tô muito cansada, muito estressada, chateada com alguma coisa, aí a gente vai descontando a comida. Aí eu voltei lá e fiz o treinando a mente. Aí foi aonde eu consegui juntar o treinando a mente com as dicas da nutricionista. E eu comecei a avaliar aquilo que eu ia comer, né? E quando eu tinha vontade de descontar na comida... Assim, eu desconto. De vez em quando eu ainda desconto, sabe? Mas agora eu sei avaliar... Eu sei opinar, não é avaliar, opinar por opções mais saudáveis. Quero comer um pouquinho a mais? Vamos comer um ovo, vamos comer uma crepioca, vamos comer uma banana com uma aveia, né? Então eu vou sabendo... E depois não fica tão pesado, né? Assim... Oi? E depois não fica tão pesado, né? Não fica aquela coisa tão difícil. Sim, sim. Isso. Aí eu consegui começar a avaliar, né? E aquele primeiro vídeo, né? Do foco, objetivo, né? Aquilo ali... Você junta o treinando a mente lá, avaliar a comida. Aí você lembra do objetivo. Aí vai juntando uma coisinha com a outra. Aí a gente consegue controlar mais. Então você acredita que fez diferença para você conseguir alcançar o resultado que você conseguiu até hoje, então? Até hoje já, né? Porque foi um período muito curto, que é uma constância agora. Você acredita que o que te ajudou mesmo foi a ferramenta treinando a mente mais do que a própria de vida física? Sim. Porque, igual eu estou te falando, não adianta a gente ficar lá fazendo aula, fazendo aula, fazendo aula e terminar de fazer aula e correr, comer pão, comer um monte de coisa. É as duas coisas juntas, né? É muito importante as duas coisas caminharem juntas, hein? Ontem eu ministrei uma palestra para as mulheres aqui em Rio Branco e falei muito sobre isso. Porque, no fundo, no fundo, Mônica, né, gente? A gente fala sobre isso. É que a gente, no fundo, no fundo, sabe que tem que praticar a atividade física. Nós sabemos que não podemos comer fritura, massas, né? E a atividade física é constante. Todo mundo sabe disso. Agora, como ter energia, como ter ânimo para fazer isso? Como deixar de comer as coisas erradas? Então, assim, aí a mente, ela entra com essa parte para te dar essa ferramenta e para te ajudar, né? E as aulas? E as aulas? Me conta um pouquinho como que são as aulas, você treinando em casa, na televisão ou no celular ou no computador, né? Cada pessoa assiste de uma forma. Mas o que você me diz das professoras, da equipe do Arte, a correção? Então, pode falar com a gente aqui, fala um pouquinho das aulas. O que você sente quando você está praticando o DelArte em casa? Estando aí em Goiânia, fazendo o DelArte. A DelArte é uma empresa física e uma empresa online. E você pratica a DelArte aí em Goiânia. Conta um pouquinho para a gente disso. O método que é usado na plataforma DelArte, Para mim, assim, tudo que eu conheço de atividade física, né? Foi o que eu mais gostei, DelArte. As professoras explicam muito direitinho. Quando eu treinava na academia, eu não tinha um personal, né? Que me acompanhava 100% do treino. Então, às vezes, quando era passado o treino, às vezes eles até ensinavam a fazer certo. Mas quando não tinha uma pessoa te cobrando, você acaba praticando errado. Então, eu vi que tinha muitos exercícios, principalmente os agachamentos, que eu fazia errado. Aí, agora, vendo ali na plataforma, a professora fazendo certinho, mostrando a posição do pé, a posição da coluna, tudo certinho. Eu consigo fazer mais corretamente, né? E eu costumo brincar que, assim, parece que a professora está aqui dentro de casa. Que ela sabe a hora que a gente para de fazer e elas continuam, né? A hora que dá aquela chamada e a gente volta a fazer. Então, eu gosto demais. Eu já falei que eu vou continuar com o método DelArte, assim, não pretendo voltar para a academia por enquanto, porque a minha rotina está muito corrida e está me dando muito resultado. Então, eu estou gostando bastante mesmo. É bem bacana. Muito legal. Então, parece que ela está dentro da sua casa. É isso que você sente? Parece que está dentro de casa. Você está no limite. Estou tentando mais e a professora vai e fala. Vai e fala. Vamos, né? Postura. Principalmente a postura, né? Assim, como são professores experientes, sabe aquele momento ali que o aluno está deixando o corpo, né? E ir para uma posição errada. E naquele momento ali ela fala. Postura. Vamos, não desiste, né? Está acabando. Então, aquilo ali dá um gás na gente para a gente poder continuar e voltar a fazer certinho, né? É verdade. Quando eu tenho alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Show. E tem o nosso suporte também, né? De se precisar de alguma coisa. Você tem um suporte bacana. Você comentou comigo, gente? Por que que acontece? Eu conversei com ela. As pessoas que fizeram inscrição no primeiro dia da turma que a Mônica está, elas estão tendo acesso a uma mentoria comigo durante três meses. Em grupo de três pessoas, né, Mônica? Então, no grupo da Mônica foi a Mônica. Foi uma daqui de Rio Branco, que é aluna nossa, que é a Laysa, que treina na Del Arte Física e faz Del Arte Online. E um aluna nossa de Portugal. Não foi isso, Mônica? Foi, foi. Foi legal, porque foi uma de Goiânia, uma de Viscuão do Rio Branco e uma de Portugal nessa mentoria. E na mentoria, ela deu alguns feedbacks. Então, eu tive uma aproximação muito grande. Porque quem faz inscrição, porque são bônus, quando tem um lançamento da plataforma online, a Mônica foi espertinha e a gente está tendo um contato muito legal, porque ela está tendo essa mentoria, né, Mônica? Isso é muito positivo. E o legal que você comentou é porque vocês viram aqui, ela falou. Você falou o quê? Que você praticava, fazia academia aí, uma academia física, e você depois praticou o método Del Arte em casa, você percebeu que na academia que você fazia, fazia coisa errada e você fazendo em casa, está fazendo melhor do que você fazia na academia, não é isso? Isso é fantástico. Tem 20 anos de mercado que nós estamos aí. A gente tem tido uma experiência que agora a gente consegue passar para dentro da casa de vocês e ser muito positiva. Consegue. Mas vamos lá, pessoal, que pessoas estão curiosas, conta para a gente a história de comprei um short de 44, que na mentoria ela contou isso, eu fiquei apaixonada por isso, tem que contar isso para todo mundo. A gente, ela vestia 44, lembrando o quê? Durante um ano pós, conta para mim então, só para que as pessoas aqui saibam, você ganhou o neném, ficou quase um ano parada antes do método Del Arte, não foi isso? Conta para a gente para chegar no short lá do 44 para o 40, que você conseguiu passar do 44 para o 40 em 30 dias com a método Del Arte. Mas conta para a gente aí um pouquinho disso aí. Porque as mamães querem saber, tem mamãe que acha que não tem jeito, porque teve aquele barrigão e tem jeito sim. Ela é prova, eu sou prova, né? Conta para a gente um pouquinho. Tem jeito sim. Mês de julho eu saí para comprar umas roupas, né? Na verdade, eu só saí para comprar roupa porque mês de agosto era o casamento do meu filho, porque eu não tinha vontade de comprar roupa dela. Aí eu passei perto de uma loja que tinha umas bermudinhas, aí eu gostei de uma bermudinha. Estava lá em cima da banca lá, né? Aí eu falei com a moça assim, me dá uma 44. Ela falou, não tem 44, só tem 40. Eu falei, então me dá uma 40. Me dá uma 40 que eu vou levar. Aí eu trouxe mais uma 44, porque eu sabia que é 44 de outro modelo, né? Porque eu sabia que a 40 realmente não ia servir. Aí eu cheguei em casa, vesti, não passou na coxa a bermuda. Aí guardei lá. Aí fui tentando diminuir a alimentação e tudo. Aí experimentava a bermuda de novo. Depois ela subiu na coxa, mas ela não fechava. Ficava aquela coisa assim que você pensava que nunca mais ia servir, né? Peguei a bermuda e guardei lá debaixo das outras bermudas, lá por último. Falei, não quero ficar olhando para ela, porque tão cedo ela não vai servir. Aí comecei a fazer o método da arte, né? E fui treinando, fui treinando. Fiz o treinamento, consegui controlar mais ainda a alimentação. Aí quando estava quase completando 30 dias, eu fui passear, né? Aí procurando uma roupa para vestir, lembrei da bermuda. Eu falei, vou experimentar aquela bermuda de novo. Experimentei a bermuda, a bermuda entrou e fechou. Eu fiquei pasma. Então foi realmente do 44 por 40. Hoje eu estou até usando ela. Agora eu gosto mais de usar ela. Lá vou, vai para o corpo de novo. Muito bom. Vai para o corpo de novo. E hoje eu fui sair e vesti uma calça que eu usava antes da gravidez. A calça serviu também. Eu já saí com ela. Então assim... E uma coisa que quando a gente fez aquele encontro, eu tinha me pesado. E eu tinha visto assim, falei, gente, não vai chegar nos 4 quilos. Né? Aí, então, quando eu peguei a bermuda, eu achei que a bermuda não ia servir, porque eu estava ligada à balança. Eu estava ligada aos 4 quilos, sabe? Então eu vi que eu tinha perdido medidas, né? A gente vai perdendo peso, ganhando massa, né? Então eu vi que a balança... A balança conta, mas ela não comanda, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa perde muita medida, não perde peso, mas a silhueta dela é outra, né? E você tem uma experiência que você, no caso, eliminou pouco, proporcional, mas a medida foi absurda, porque você falou que menos de 30 dias de treino de método delasio, não chegou a 30, você passou do 44 para 40... Não, faltava mais ou menos uma semana. Então, gente, menos de 30 dias, ela está aqui para me corrigir. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá? Do 44 para o 40, com 30 dias de método de treino delasio, ela passou do 44 para o 40. Não é isso? E sabe o que é legal? Então, o nosso método, você que está praticando agora várias aulas, o método delasio é um método exclusivo para mulheres. São 20 anos de mercado que eu e toda a minha equipe criamos, nós estudamos muito, usamos metodologias existentes e criamos novas experiências que fazem isso. Por que que acontece? É a modelagem a nossa preocupação. Primeiro, saúde. Saúde articular, saúde cardíaca, postura, igual você falou aí. Isso para a gente é prioridade, é manter você bem com você mesmo, saudável e a estética, ela vem. Não tem jeito. Igual você falou, passar do 44 para o 40 em 30 dias e agora calça, você falou também aí, porque tem gente que entrou aqui agora, calça que antes da gestação, depois da gestação não entrava mais e depois com o método delasio passou a entrar também agora. Ontem eu já saí com uma calça que eu usava antes da gestação. Muito bacana isso. Nossa, muito legal. Gente, tem explicação? Muito bom. Não tem explicação. E você comentou comigo, entrou gente depois aqui, eu queria que você desse um feedback também. Novamente, você já falou, vou te pedir de novo, porque tem gente que entrou agora, você falou que você já viu outros treinos, outras plataformas e qual que é a diferença da plataforma Del Arte Online para outras plataformas. Você pode falar para a gente novamente, por favor? Podemos. E uma das coisas que me chamou a atenção quando você divulgou a plataforma é o suporte que a gente recebe. Então, e outra, quando você falou, eu não entendi muito bem o que era esse treinamento de treinamento, treinamento, essa coisa, sabe? Esse treinamento, o apoio da nutricionista que tem na plataforma e o suporte que foi oferecido. Então, isso foi o que me chamou a atenção quando você divulgou. Esse é o diferencial da plataforma, gente. E aquela coisa da gente ter um probleminha na plataforma e passar a mensagem, em pouquíssimo tempo a gente é respondida, isso é muito bom, porque a gente se sente mais segura, né? E esses encontros, né? A gente teve o primeiro encontro agora e no dia que a gente teve o encontro, eu falei com você que eu estava sentindo um pouco de dor no joelho, né? E essa dor no joelho, ela já vinha me acompanhando desde antes de eu começar a treinar. Aí você me orientou, as dores no joelho já melhoraram, já estou pensando em fazer os treinos com pulo de novo, ainda mais agora que eu sei que eu diminui peso. Acho que é porque também eu estava bem pesada, sabe, Nelmo? Então, aí você vai fazer com pulo, dar aquele impacto muito forte, né? Então, toda essa orientação, todo esse suporte, o diferencial das dicas da nutricionista e o treinando a mente, volta a falar, gente, é muito bom. Faz muita diferença mesmo. É isso que ela falou do bate-papo, gente. A mentoria que ela teve a Sesc, né? Que foram os primeiros alunos, ela comentou comigo que ela ficou com dor articular no joelho. Aí eu orientei, por exemplo, ela fazia pliometria puro, eu dei as coordenadas de ângulo, eu passei várias informações pra ela e isso a gente, o que a gente quer fazer, o que a gente faz na Deuarte? Na verdade, eu acho que a Deuarte é uma família, né? Eu achei muito legal a Rosângela, que é de Portugal, ela já fazia o mérito do Deuarte, aí essa nova turma, que ela não estava inscrita mais, ela falou assim, eu quero continuar fazendo parte da família Deuarte. E é isso, porque o seu resultado alegra o meu coração, alegra o coração da equipe e a gente, nós vamos juntos nessa jornada aí, né? E tendo esses resultados aí, assim, extraordinários. E suas dores estão cada dia, estão diminuindo cada vez mais e daqui a pouco estão podendo fazer conta. Né? Sim, sim. Isso é muito bom. E o que que você tem pra falar pras pessoas que acreditam que não, não, não tem jeito? Mamãe Penhada, é o seu filho? É o meu esposo. A seu esposo? Não dá pra ver o rosto dele aqui? Que legal esse apoio do maridão, né, gente? Parabéns pelo apoio. Esse apoio é bem bacana. Tá, que falou mamãe aqui, mas é o maridão, jóia demais. A gente tá quase encerrando aqui já. O que que você tem pra falar pras pessoas aí que acreditam que não tem jeito? Tanto pra quem passou por uma gestação ou pra quem não passou por uma gestação, mas que tá obesa. Eu tenho uma aluna aqui, você deve ter visto o vídeo dela. Ela eliminou 40 quilos comércio do Deuarte sem remédio. Sem remédio. Sem bariátrica. E é Ediane. Então, assim, tem vários outros, tem de 20 quilos, 10 quilos, e o legal é que ela mantém. Porque o segredo é você eliminar muito. O segredo é você eliminar e eliminar não é perder, né? Eliminar tem uma qualidade de vida, tem um vigor, tem, tipo assim, ânimo mesmo. E é um conjunto de fatores, porque a beleza ela vem de dentro pra fora. ser a sua melhor pessoa não é você estar saudável ou acima ou abaixo do peso. Você se amar, ter saúde e ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu falei sobre isso na palestra ontem, é isso? É o que tá acontecendo com você. Hoje você tá melhor do que ontem. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. E assim vai, tanto na mente, no corpo, né? Na... Falo mente, corpo e espírito, né? Essa busca aí. Mas pra gente fechar aí, fala pra gente aí o que que você fala pras mulheres aí que acham que não tem jeito, que não tem horário. Ah, você falou, você treina, como é que você faz pra treinar? Com crianças de um ano em casa aí, correndo, a mil por hora. Me conta pra pessoa pra gente poder fechar isso aí. Adelman, primeiro, igual você falou, tem pessoas que acham que não tem jeito. Eu cheguei, quando eu recebi o convite, o link da live pra divulgação da plataforma, igual eu te falei, eu já estava pensando que não tinha jeito porque a única saída seria bariátrica. Gente, tem jeito sim, treinar em casa dá resultado sim, né? E eu treino o Délman a hora que ele dorme. Aí, às vezes, eu estou muito cansada, aí eu mesmo me saboto, sabe? Eu falo, é só 20 minutinhos, mas eu sei que é duas aulas. Aí, eu pego 20 minutinhos e passa rapidinho, gente. Aí, eu vou e faço uma aula, aí ele e eu já empolgo e faço a aula seguinte. Então, e assim, juntando as duas aulas, dá 30, 35 minutos. Então, assim, eu acho que em 24 horas, ainda mais para a gente que acabou de passar por uma gestação ou que tem filho pequeno, gente, 35 minutinhos para a gente, não vai matar ninguém, dá para poder fazer. E a gente se sente muito melhor quando a gente começa a ver resultado no corpo da gente. Eu sim, que depois que eu comecei a treinar, que eu comecei a ver resultado, eu comecei a olhar outros ângulos, eu comecei a olhar outras coisas na minha vida que estava precisando de atenção. Né? Então, gente, melhora a mente, melhora o corpo, melhora a convivência dentro de casa, porque se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente, às vezes, assim, ataca as outras pessoas sem nem perceber que você está tão frustrada com você mesmo que você fica irritada, né? Parece que o psicológico não fica bacana. Então, assim, são treinos rápidos, treinos muito eficientes, né? Que eu termino pingando de suor, cansada mesmo, nem de ter feito. Mas é aquele cansaço gostoso, não é aquele cansaço assim, hoje eu não aguento fazer mais nada. Não, é um cansaço que faz bem, não é aquele cansaço assim, né? Hoje eu não consigo fazer mais nada, não, é aquele cansaço gostoso, aquela sensação gostosa que você termina ali, toma um banho e a vida continua. E você vai sentindo os resultados. Tem outro marido falando aqui, que a plataforma fez bem pra esposa dele e pra ele também. Seu marido acha isso também. Acabou de falar que a voz fez bem pra esposa e pra ele. Lione acabou de falar isso aqui. Muito bom isso, né? Família inteira treinando cadê o arte. Olha que espetáculo, gente. Porque é verdade, quando nós estamos bem com a gente, estamos bem com as pessoas. né? Mas aqui, Mônica, muito contente. Eu falo assim, cada bate-papo que eu faço aqui, eu fico mais feliz porque eu sempre falo uma coisa, nós zelamos pela honestidade e realidade. Os resultados nossos são reais. Saúde, beleza, acontece, não tem jeito de ser diferente. E você estando longe, aí você não tem noção como é que você alegrou no meu coração, tá? Quero te agradecer demais, de verdade. nós temos mentoria aí agora, né? Próximo para agendar a mentoria. Eu, você, eu acho, gente, é muito legal a mentoria do trio dela porque é uma de Visconde do Rio Branco, que é aluna nossa aqui na Del Arte, faz spin na Del Arte, faz a plataforma online, ela de Goiânia e uma de Portugal. Nosso bate-papo, assim, os extremos, gerações diferentes, uma com vinte e poucos anos, não é isso? A outra tem, você tem quanto mesmo? Qual a sua idade? Trinta e sete. Você é trinta, isso mesmo. A Lai de Visconde do Rio Branco, que faz parte do grupo dela, da mentoria, tem vinte e seis, vinte e sete, mais ou menos. Eu sei que ela não tem trinta, você é trinta e sete. Ela tem mais de cinquenta anos e eu brinquei que tem trinta e seis. Então, eu falo assim, todas as gerações de mulheres fazendo Del Arte mesmo, né? Essa é a minha. Muito obrigada pelo carinho aí, viu? Obrigada mesmo. Mais aqui. Obrigada de coração. Eu tenho certeza que suas palavras vai ajudar, não só quem está aqui agora, porque tem gente que não consegue devido à agenda, compromisso e tal, mas essa live, eu vou deixá-la aqui um tempo, sem falar que depois eu vou pegar algumas partes dessa live, para que outras pessoas no Brasil tenham acesso a essa live também, porque é muito bom quando a autoestima, quando nós temos uma consciência que nós estamos num processo de melhora, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, é extraordinário, né? 38 e mais... Olha lá, a meta é 38, é bom que ele está com você agora, que legal o maridão falando aí, ó. Tá. Não, tem dia que eu pego o neném, entrego para ele, eu falo assim, ó, é 40 minutinhos de exercício já contando com o banho, segura aí. Ai, que bacana, que Deus abençoe isso cada vez mais. Muito grato, Muito grato a você, muito grato a equipe, eu acho que eu falo sempre, porque igual você falou, um dia você mandou, tinha uma foto da Dani, você falou, vem Dani! Aí depois a Jussara na aula se postou a foto dela, então assim, é muito legal ver isso, porque nós, quando nós damos aula, nós sentimos que estamos dentro da casa de vocês, e quando você fala que nós parecemos estar dentro da casa de vocês, é extraordinário. Muito obrigada, obrigada a você, eu louvo Jesus por essa oportunidade, de estar levando saúde, beleza, qualidade de vida para vocês, muito bom, viu, aqui, muito obrigada de coração, viu, obrigada mesmo, gente, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse bate-papo de novo, e breve, Mônica, estaremos na nossa mentoria aí, para que possamos, ah, o Pilato, será que ela faz? A Selva está perguntando aqui, você já fez o Pilato no plataforma? Faço, faço também. Tem o Pilato lá, Selvinha, tá vendo? A Deuart é completa lá na plataforma, tem de tudo lá, até a musculação funcional ela é adaptada para quem tem equipamento, tem treino de força, também, tem Pilates para lá. A variedade das aulas é muito grande, isso é muito bom. A Selvinha, a gente faz Pilates, e é uma, é apaixonada pela aula que eu também sou para relaxar, muito bom isso, então tá jóia, gente, Selvinha, eu vou te fazer uma perguntinha. Claro. Eu recebi várias mensagens de pessoas me perguntando quando, perguntando que milagre é esse, que plataforma é essa, aí eu expliquei que não tem milagre, né, que é o, é os treinos, né, junto com o conteúdo que tem na plataforma, e tem muita gente perguntando, como é uma plataforma fechada, que não está disponível para assinar o ano inteiro, quando que vai abrir mais turmas online? Breve, vamos ter um lançamento agora, a gente já está programando, já estamos organizando, se reanimos com a equipe ontem já, não vai demorar não, eu vou dar uma olhada nisso, tá, vai ter um lançamento aí início de janeiro, mas eu dou um retorno para você, para você falar com o pessoal aí, tá? Não, vamos lá então. Boa, tá vendo aí gente? Olha, virou, virou, virou propaganda, viu? Que bacana. Ah, tá vendo? Tá vendo o espetáculo. E breve, porque acontece, a gente tem a plataforma, se a pessoa quiser, ela pode adquirir a plataforma o ano inteiro, só que quando faz o lançamento, é um promocional. Ah, tá, então divulga isso no Instagram. A plataforma, ela está lá, igual teve gente aqui em O Branco, que entrou em contato comigo, que vai adquirir ela agora sem desconto, você adquiriu ela com desconto no lançamento. Quando faz o lançamento, você tem bônus, você tem, né, ferramentas e bônus, e tem mais coisa nova vindo por aí para o próximo lançamento, aí você vai ficar louco, porque você vai ter acesso. Mesmo você não entrando, você já está, você é por um ano, né, que você adquiriu a plataforma, você vai ter novidade aí para janeiro, muito legal. E quem está na turma de janeiro, prepara que vem muita coisa legal. Só que é período limitado ali, é curtir, igual aconteceu, você lembra, né? Você, por exemplo, tem gente que não teve acesso à mentoria. Então, a mentoria, ela faz diferença, né? Então, tem que ficar muito esperto quando lança, porque para ter acesso à mentoria, para a gente estar junto trocando ideia, tá bom? Mas eu vou estar olhando para quem quiser dar uma olhada também, eu te mando o link para a gente conversar direitinho, tá bom? Certíssimo? Tá jóia, tá jóia, tá jóia, tá jóia, certo? Então tá, muito obrigada, beijo, um beijo para todo mundo, um abraço, olha que legal, pode ser, viu? Que legal, eu estou adorando, tá? Muito bom isso, um beijo no coração de você, gente, fiquem com Deus, tá? Abraço. Tchau, fica com Deus, abraço. Tchau,